A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo 57 a 66 e o versículo 80 Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe porém disse não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram não existe nenhum parente teu com este nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu João é o seu nome e todos ficaram admirados. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando o que virá a ser este menino? De fato a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é dia de São João Batista. Neste mês já celebramos Santo Antônio no dia 13, hoje celebramos São João Batista e ainda celebraremos São Pedro. São os santos do mês de junho. E nós queremos agradecer a Deus por termos estes sinais preciosos, destas figuras escolhidas para que nós percorramos o caminho do seguimento de Jesus. João Batista teve uma missão especial. Foi escolhido, chamado, marcado por Deus, como sabemos já no ventre de sua mãe. A escolha do seu nome, o seu nascimento e depois o exercício de sua missão. Tudo isso foi marcado pela ação direta de Deus. Seus pais, Zacarias, Isabel, a prima de Isabel, a Virgem Maria, tanta gente se envolveu no nascimento daquele menino. E depois ele cresceu e teve a função, como o próprio João Batista se identifica, a função de preparar o caminho do Senhor. Mas, para a nossa vivência, eu quero propor hoje, de uma forma muito simples, mas tenho a certeza, pode ajudar-nos. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Crescer. Tamanho, idade. Esperamos que também o juízo. E mais do que tudo, cresçamos. Deus, em espírito. Um belo programa para a nossa vida. Olhar para João Batista, cada um de nós reconhecer a própria vocação, a missão que lhe foi confiada pelo Senhor, responder a esse chamado de Deus, crescer. Em idade, sabedoria, graça, como se disse a respeito de Jesus, crescer e se fortalecer no Espírito. É o programa que a igreja nos oferece através da palavra que hoje é proclamada. É a palavra de vida eterna. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. A CIDADE NO BRASIL